As amigas, ela é só tia, dá uma de incubada Só com duas esculpitas, ela já quer jogar na cara Rolando, ela é fogueta, sentando, é fenomenal Tá foda, entra o batalhão, cabe a piraca de petal Rolando, ela é fogueta, sentando, é fenomenal Tá foda, entra o batalhão, cabe a piraca de petal Rolando, ela é só tia, dá uma de incubada Rolando, ela é só tia, dá uma de incubada